Na primeira hora desta manhã, outro atropelamento foi registrado em Pato Branco. Este foi na Via do Conhecimento, próximo ao Parque Ambiental Vitório Piaça. O pedestre acabou sendo atropelado por este veículo. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a unidade de pronto atendimento com uma contusão em um dos braços.